Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um episódio do bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle, mas você também pode encontrar no seu agregador preferido de podcast, menos no Spotify. E hoje aqui comigo, mais uma vez, meu colega e co-host, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, André, boa tarde a todos, bom sábado a todos. Para quem não sabia ainda, a gente grava isso no sábado, depois ele entra aí na rede com a agilidade da edição, no sábado. Estamos falando... Sábado passado entrou na mesma noite. Beleza, não, está ágil, está muito ágil. Machete está... Sábado passado, semana passada, o episódio foi sobre os 120 anos de Adonira Barbosa, na verdade é sobre... era 120 anos do João Rubinato, né? Adonira Barbosa é o personagem. Li o Baden Power. E tu sabe que ele é no YouTube, se eu vou procurar alguma coisa no YouTube agora, parece... a cada três, quatro coisinhas que tem ali do lado, aparece uma música do Adonira Barbosa. Efeitos... Efeitos pós-episódio da semana passada. E hoje nós estamos gravando no dia 13 de agosto de 2022. Colega Ivo, você tem um jet ski? Não. Não tem um jet ski? Não tem. Pois é. Parece que... Parece que antigamente custavam 90 mil e agora, graças ao desgoverno que a gente tem, você consegue comprar um por fácil de 80 mil reais. É loucura. E não precisa pagar imposto, né? Não precisa. Não. É loucura. Tem um golzinho e aí eu tenho que pagar imposto do gol. Mas o jet ski eu não pagaria imposto. Não pagaria imposto. Então, vende essa porcaria e compra uma jet ski. E não tem coisa melhor na vida. Você pode dar cavalinho de pau, pular onda. Pode estar se divertindo enquanto tem um monte de gente morrendo de fome, ou morrendo afogada, ou morrendo na pandemia. Porque é tão bom que você esquece que você está a cargo de uma nação inteira. Sabia disso? É uma loucura, cara. Parece que é coisa de outro mundo. Sabe que do jeito que as coisas vão aqui, na minha região, se continuar assim, não vai continuar, a gente sabe que não. Mas daqui a pouco dá pra ir trabalhar de jet ski, né, cara? Porque faz dois meses que chove três dias, no mínimo, por semana. Não passa uma semana que não chova pelo menos três dias. Dois dias de sol na semana, um dia nublado e o resto é chovendo. No mínimo são três dias. Há dois meses. Então chove, chove, chove. Daqui a pouco já está tudo alagado. Só dá pra ir de jet ski, não precisa mais de um livro. É isso aí, rapaz. É o que temo. Como eu comentei, né, hoje é o dia 13 de agosto. Hoje é uma data que estaria sendo... Antes da gente entrar na data de hoje, tem um recadinho aqui, que eu sempre esqueço, que já mandaram nos comentários. Que a gente falou sobre Stranger Things. Olha, interessante, os episódios Stranger Things, eles são recentes, são desse ano, e eles já estão no top 10 dos episódios mais assistidos. É um tema que o pessoal curtiu. E o último que a gente fez, quando a gente falou sobre o final da quarta temporada, a gente citou os personagens, e também tu comentou que tava assistindo de volta, tava fazendo uma maratona de Game of Thrones, né? Sim. E eu... Já terminei. Terminou? Terminei. Beleza. E trouxeram a nossa atenção, Tom... Uau... Uai, como é que eu vou dizer o nome dele? Walast... Walast... Wal... 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 Walast... 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 É mais conhecido como Tom Walast... Walast... Ele é alemão. Ele é o que faz o personagem... Ele faz o personagem do Dmitri... Dmitri Enzo Antonovic, que é o guarda da prisão, que faz o contato entre a Joyce e o Hopper, o Jim Hopper. Ah, e ele é o... Jagar, como é que é? Não sei o nome do cara. E ele, no Game of Thrones, ele é o Jaqen Hagar, o homem sem face. O homem sem face que treina a área. A heroína de Winterfell. E esse, ele tá... Esse é no segundo livro ou no terceiro livro? Que ele vai matando um por um, né? No livro é muito mais detalhado quando... Porque ele promete pra ela três mortes, né? Isso. Na série ficou... Mahamaya, não lembro se foi... É, tá bem. Mas é... Na série também aparece. Na série também aparece. E ele... E a gente não comentou sobre isso. Que o cara tá... Porra, ele era o Jagar e o Dmitri. Tá bem diferente, né? Bom, as caracterizações também, né? Então... A gente tava vendo aquela menina Sophie Turner, que faz a Sansa. Ela é de uma beleza inacreditável nessa série, né? Eu já vi ela num filme ou numa outra série. E ela tava bonita, mas ali na... Ela é grandona. Na filmes, ela tá de uma beleza inacreditável. E agora, ela tá fazendo uma outra série. Eu não vi a Cláudia que tava vendo, mas eu vi umas fotos dela na internet. Ela tá com o rosto magro, assim, né? Mais estupado, assim. Ela não tá com aquela beleza inacreditável do Game of Thrones. Aliás, os personagens são muito bonitos na série, né? Eu acho que ela teve dois filhos já, cara. Tá, dois filhos. Ela casou com um dos Jonah Brothers. Exato, exato. Ela tinha uma menina e agora ela... Não sei se ela tá grávida ou se ela já teve... Ou tá grávida do segundo filho. Mas, enfim, o rosto dela tá bem diferente. Ela tá muito magra, o rosto tá muito estupado, assim. Não tá com aquela beleza indescritível que ela tem em algumas temporadas do... Game of Thrones. Na primeira temporada, ela... O personagem dela tem em torno de 13, 14 anos. Na primeira e na segunda temporada, né? Acredito que a atriz deveria ter por volta de 16 anos, pelas minhas contas aí. 15 a 16. E com o passar das temporadas, ela evidentemente vai ficando mais velha, né? E ela fica muito linda. Muito linda. A outra personagem que é inexplicável, que é a produção da série, né? Que é a Emilia Clarke. Ela é uma menina bonita, graciosa e tudo mais. Mas no Game of Thrones, ela... Ela é uma... Embora baixinha, pequenininha, é um mulherão, assim. É uma coisa que parece que seduz a todos que passam. É a produção da série, né? Eu acho que tem a ver. E também depois, eu acho, de uma série muito longa, em que as pessoas se identificam muito com aquela imagem. Eu acho que eles procuram mudar, né? O ator procura mudar um pouco a sua imagem pra desapegar um pouco da... daquela figura, daquele personagem. Pra ele não ficar a vida inteira encarnado no personagem. Que nem o Jon Snow. O... É, eu já vi outro filme com o Jon Snow, mas tu olha ali e tu encerra o Jon Snow. O que deu uma embarangada era o Bran, né? O Bran Stark, o molequinho. Credo, o moleque... Ah, quando ele era criança, ele era muito bonito. Ele foi crescendo, foi virando adolescente. Jesus. Agora, falando em emagrecer, a mina dessa que fez o filme Fraturado, e depois ela fez o Gambito da Dama, ela tava aí no Pink Blinders, só que ela emagreceu muito essa mina, cara. Ela tá puro palito. A cara dela tá estranha, assim, de... Joy, como é que é o sobrenome dela? Como é que é o nome dela? Ela tem um nome composto. É um nome composto, mas um sobrenome. Eu sei, eu vi um filme com ela ontem. A Bruxa, ela... ela tinha... é de 2015, ela devia ter uns 18 anos, mas ela tinha uma cara bem de adolescente, bem de menino, e não tinha esse olhão tão grande. porque me chamou a atenção no Pink Blinders e depois no Gambito da Rainha, o olhão dela, né? A mina tem um olho gigante, assim, né? E no... e nesse filme da Bruxa, que, aliás, foi o que lançou ela, assim, que ela fez bastante sucesso nesse filme, e aí ela... ela deslanchou na carreira, né? E ela não tava com... ela tava com uma fisionomia um pouco mais suave, mas é como tu disse, ela tá muito magra mesmo. É... Ania... Ania Josephine Mary Taylor-Joy. Hello there! É... 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 Ania Taylor-Joy. É o nome dela. Ania Taylor-Joy. Muito bem, mulher. Para de emagrecer. Ah... Bem, demos um recadinho, demos as nossas... demos as nossas alfinetadas. Virou um programa de dieta. Olha, hoje... Controle alimentar. Hoje... Hoje a gente poderia ter tido uma pauta melhor, porque hoje é o aniversário de... É... É o aniversário. Seria o aniversário, né? Porque ele já morreu, de Alfred Hitchcock. Oh, meu Deus! E nós não preparamos essa pauta. Não preparamos pauta para ele. Vamos ter que deixar para outra vez. Sábado, domingo passado, completou 80 anos do Caetano Veloso. Mas aí... Mas o aniversário do Caetano Veloso tão badalado, tão badalado, que não precisa a gente falar aqui, né? Teve live ao vivo pelo Globoplay, entrada ao vivo no Fantástico, da live, cheio de artista, cheio de personalidades lá na coisa. Então, o Caetano Veloso... Deixa eu fazer um comentário agora para o Caetano Veloso, que eu não ia falar. É um cara que consegue aliar letra e música com uma perfeição gigantesca. Ele consegue casar muito bem a letra e a música. Tem gente que faz a letra muito boa, mas não consegue achar uma música à altura. Tem gente que faz uma música e a letra está só para completar ali. E o Caetano Veloso, acho que ele tem esse juntar letra. Legal, acho que um grande compositor. Uma voz bem agradável. Parabéns, Caetano Veloso. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Feliz aniversário, atrasado. Mas tem alguma coisa a falar do Alfred Hitchcock, colega? Você quer que é um cineasta, amante da sétima arte? Pois é, né, cara? O Hitchcock é uma daquelas lendas do cinema, assim, né? Ele tem um capítulo só dele na história do cinema, né? Que é o mestre do suspense, de como ele vai conduzir as pessoas para aquelas cenas de suspense. Tem cenas clássicas do filme dele, assim, né? Se a gente for pensar, claro, que era uma outra época, os recursos técnicos não são os mesmos recursos técnicos que tem hoje, né? Hoje a gente pode fazer tudo, né? Naquela época o cinema era muito mais mágico, justamente porque não se podia fazer tudo, então se tentava fazer coisas impossíveis. Isso já começa lá no início do início do cinema, quando nem... A nível orçamentário e também vamos falar a nível de crítica da época, né? Os valores, vamos dizer, os valores morais da época, não os valores morais, mas a régua moral da época, porque aquela cena clássica do psicose no chuveiro era para ser um pouquinho mais trash, né? Mas ele não... O estúdio de cinema não aprovou, nem a própria atriz se sentiu confortável em fazer aquela cena, né? Então ele teve que trabalhar, e é uma cena clássica do cinema. Não tem quem não lembre da cena do psicose no chuveiro, né? Sim. Não, é um mestre, é um mestre. Estava vendo também num curso de cinema, numa coisa de comentários de cinema, assim, como ele usa os corpos, né? Tem uma cena do cara com a esposa, o cara está mal, parece, a esposa vem, ela... Não, a esposa está na cama e ela está para morrer, uma coisa assim, e o marido vem atravessando uma sala, um átrio, assim, alguma coisa, que tem luz e sombra e o cara passa e é aquela música, depois ele subindo a escada, depois o close só na xícara. Então cria todo um ambiente de tensão só nos cortes e na iluminação que ele usa, né? Para causar essas cenas de suspense. E tudo na época também do filme preto e branco, né? Os últimos filmes dele já vão começar a sair coloridos, mas a grande maioria eram filmes preto e branco, né? Tu vê os pássaros, né? Os pássaros, o cara, ele cria um efeito, é um efeito especial que ele tem que criar, né? E hoje nós temos uma tecnologia muito superior a isso. Tu poderia botar os pássaros por computador, tu botar a paisagem, né? Inclusive, a gente estava falando sobre o Game of Thrones. No celular, né? Tu faz isso hoje. Hã? Até no celular, o pessoal tem. Até no celular. A Cláudia estava falando assim, bah, não tem nenhum glamour nas gravações, né? Porque a maior parte das gravações do troço é com a parede verde, né? O estúdio e a parede verde. É quase tudo isso, né? Ainda mais um seriado como o Game of Thrones, que aparecem umas paisagens, umas coisas muito, né? Então, a maioria é paisagem criada, paisagem fake, boa parte, boa parte delas. Então, muitas das cenas, elas são gravadas só com aquele fundo verde ali, que atualmente os caras não têm nada daquele cenário. Então, tu imagina o Hitchcock criar um ataque de pássaros negros, né? Ele usa alguns pássaros reais mesmo, mas essas cenas que dão de pássaros, ele tem que criar efeito. Ele não tinha os recursos técnicos que nós temos hoje para fazer isso. É o mestre do cinema, o Alfred. Agora, falando em filme preto e branco, tem uma coisa que está... Eu não sei se você acompanha essa série. É uma série que se chama Better Call Saul, que é um... Que é uma continuação do... Breaking Bad. Breaking Bad. Não, não vi o Breaking Bad e não vi o esse aí. Não sei. Me corrija uma coisa que me dá impressão. Na época do Alfred Hitchcock gravar em preto e branco era o que tinha, né? Sim. Mas hoje em dia, com a própria forma como a cinematografia evoluiu, me parece que hoje gravar em preto e branco não é só uma questão de você desligar o colorido, né? Porque muito da própria sensibilidade da câmera vai ser baseada nas cores que vão estar sendo apresentadas ali para ela. Estou falando uma besteira ou... O que dá impressão para mim é que hoje em dia, na verdade, para você gravar em preto e branco, você tem que ter um recurso de lente diferente, porque a lente das câmeras está mais adaptada para o colorido mesmo. Sim. Apesar de que tu pode tirar a minha câmera, por exemplo, eu tiro a foto dela colorida e eu posso passar ela para preto e branco. O Victor faz muito isso. Ele tira a foto e daí, de repente, se ele acha que aquela foto vai ficar mais bonita no preto e branco, na própria câmera ali, ele tem um recurso. Depois da fotografia tirada, tu entendeu? Depois da fotografia tirada, tu retira as cores. Então, mas eu acho que é diferente de você tirar a cor numa edição do que você gravar já pensando a luz, a iluminação, a fotografia, justamente porque você vai estar filmando em preto e branco. Então, você tem que ter um cuidado especial com a luz. Sim, sim. Claro, porque as tonalidades, de repente, tu vai esconder alguma coisa. Porque ele é uma continuação, mas um prequel também, porque seria o pós-Breaking Bad, que seria o tempo atual, ele é todo em preto e branco. Quando ele vai contar a história dele antes do Breaking Bad, o passado, o passado é colorido. Que é exatamente o contrário que a maioria dos filmes faz. O filme sempre passa o atual em colorido e quando vai dar um flashback, às vezes, coloca esse flashback em preto e branco para mostrar para as pessoas que é uma recordação que é uma coisa do passado. Ah, o cara... Mas é que o cara... Vou dizer uma coisa, é que você nunca viu essa série, mas o diretor, ele tem uma primazia muito grande com a fotografia. Breaking Bad tem umas fotografias assim que são umas pinturas, cara. Sempre ele vai enfocar alguma coisa começando ali que pode parecer abstrata, mas que ela vai ter um sentido depois para a história, ou ela vai começar naquele ponto ou vai chegar no final da história e ela vai acabar naquele ponto onde ela estava focalizando aquela abertura. Então, o presente, por assim dizer, ele é em preto e branco, o passado é colorido. Agora, teve um episódio que ele estava... Porque ele era um cara que gostava de usar roupa colorida, tudo meio cafona, sabe? E ele está olhando umas... E eu acho que também tem uma coisa assim, o preto e branco é que agora ele está vivendo uma vida que ele tem que viver uma nova identidade. ele não é mais o Saul Goodman, ele é um anônimo e ele tem que ter uma vida tranquila para não chamar atenção, não cair no radar e sobreviver. Então, essa vida é preta e branca. Aquela vida do passado que ele era trambiqueiro, aquela vida é colorida. Mas tem uma cena, cara, que ele está numa loja olhando uma roupa. Te juro, cara, eu pensei que aquela roupa ia pegar cor uma hora, porque ele dá um enfoque tão grande na roupa assim, você não vê a cor da roupa, mas sabendo quem ele é, você sabe que provavelmente é uma camisa amarela e uma gravata rosa com verde, sabe? Ele coloca uma combinando com a outra, para a gente é preto e branco, mas, cara, dá a impressão, parece que a gente sabe as cores de cafona que ele vai escolher. E tem uma cena, não é para dar spoiler, mas que ele, no YouTube, vê um vídeo dele no passado, cara, e como é que eles fazem isso? Ele pega o óculos, ele pega o computador, né, e na lente do óculos, aparece o vídeo, aparece o vídeo colorido, cara, tudo preto e branco. Ele está vendo o passado dele, da história, pelo YouTube, e no óculos dele, cara, é colorido. Cara, achei assim, que detalhe, cara, que cuidado, sabe, sabe com um cara assim, vou fazer uma série, é uma história assim, assim, mas, sabe, são esses toques, assim, de mestre, sabe, coisas assim, que justamente, tu pode ter recurso, mas tu fazer o uso do recurso, é bem, porque como a gente falou, o Alfred Hitchcock não tinha o recurso que a gente tem hoje no celular para fazer um filme, então ele usar as ferramentas que ele tem para passar um filme, e hoje eu vejo que tem muita gente que tem todas as ferramentas e não entrega, talvez seja porque tem demais, e por isso assim, me chama a atenção quando o cara, ok, eu tenho a tecnologia, eu vou gravar em preto e branco e eu vou só dar um toque de cor, sabe, fazer uma sutileza, essas coisas assim que eu acho que às vezes falta na criatividade porque o pessoal tem tanto recurso que não explora mais a criatividade, não explora o lúdico, não explora a própria qualidade que tem o cinema, coisas que você não poderia fazer num livro ou num áudio, como um podcast, são coisas que você tem que ver, sabe, e às vezes eu acho assim que o pessoal ficou meio vagabundo, cara, o próprio, o próprio, o próprio Steve Spielberg, cara, ele quanto mais famoso, rico, dinheiro, influência, pior foram ficando esse filme dele, cara? Ah, pois é, é que assim, tudo, cara, é como música, é como qualquer coisa, às vezes o cara sabe fazer, ou o cara estudou e sabe como fazer e domina as técnicas, domina a coisa, mas tem as coisas da genialidade, tem as coisas assim da superação, da obra-prima, do cara botar a vida naquele negócio ali ou ter uma visão diferente, tu pode, tu pode dar o mesmo roteiro para três, quatro diretores e cada um vai fazer um filme diferente, né? Depende do seu olhar, depende do seu olhar, então tem muito a ver com, é muita gente envolvida também, claro que tem que ter uma mente assim, acima das outras para enxergar todas as coisas que quer ver, mas tu tem que ter uma direção de arte também super afinada, tu tem que ter uma direção de fotografia, tu tem que ter uma edição, às vezes tu pode até salvar na edição um negócio que não ficou tão legal, desde que tu tenha material, né? Se tu não tem material gravado, aí que tá, são duas mãos, né? Se tu não tem material gravado suficiente, não tem edição que resolva, né? Agora, tu tendo material ali, tu pode, na edição, na montagem, criar todo um cenário, pode não usar, pode ficar sem graça, pode ter uma ideia, ah, eu vou fazer tal coisa, mas não ficou legal, não ficou bem executado, não saiu legal na câmera e tudo mais, mas daqui a pouco tem lá um retalhozinho assim que é um detalhe que tu pode usar e aquilo ali faz uma diferença na coisa. Totalmente. Estamos comentando cinema em séries, como se não tivesse acontecido nada de importante na história nesta semana, mas vamos comentar no próximo bloco aí. O que que tem de importância nessa semana na história que você quer comentar? A Carta da Democracia. A Carta da Democracia, sim. Que foi um movimento histórico. Daqui a alguns anos a gente vai estar falando como um feito histórico. Quando eu estava vendo ali, eu disse, isso é um feito histórico. Hoje, a gente vê, às vezes quando acontece os poderes não são dramáticos, quando caiu uma torre entrando, às vezes a gente não percebe que está diante de um fato histórico. E a Carta da Democracia, ela vai ser um feito histórico. Claro, dependendo do que acontecer nos próximos meses, ela pode ter uma repercussão maior ou menor, um efeito maior ou menor. Mas que ela é um movimento, um momento histórico, ela é um momento histórico da história do país. E ele aconteceu essa semana. Vai ficar marcado aí o 11. Esse 11 de agosto de 2022 vai ficar marcado na história aí como um movimento, não o único, mas como um fato histórico. e aos tempos que a gente está vivendo, desde a redemocratização no país e muito antes disso, nos outros períodos democráticos que a gente teve, nunca se criou essa ceuleuma, essa tensão em relação ao processo eleitoral. Nós estamos vivendo um momento atípico e ele é criado justamente pelas pessoas que estão no poder. e já comentei isso quando o Donald Trump estava fazendo isso lá nos Estados Unidos. Eu já tinha falado isso. Vai ser uma inovação. Vai ser o único lugar no mundo em que a oposição vai dar um golpe, vai burlar a eleição. Na verdade, quem tem condições de burlar uma eleição é quem está no poder. Historicamente, é quem está no poder. E não quem não está no poder. Quem não tem os mecanismos, quem não tem à sua disposição os mecanismos do sistema, não é esse que vai burlar a eleição. Ah, não. É todos contra mim. Todo sistema é contra mim. O mundo inteiro é contra mim. Mas como é que você te elegeu? Mas como é que você te elegeu por 30 anos sem fazer nada, né? Tendo medíocre e sempre te elegeu. E aí... Mas não é isso. Não é só o medo de perder e tudo mais. Mas o clima de tensão e de desrespeito à democracia a ponto de você ter que reunir uma série de intelectuais, uma série de artistas, de juristas, de cabeças pensantes para fazer um manifesto com quase um milhão de assinaturas para reafirmar a democracia. Então, é um momento único que a gente está vivendo. Deveria ser natural, certo? Mas não é. Então, e... de um momento em que a gente vê uma tentativa institucional de acobertar, de engavetar, de não ir a fundo, de não ir atrás, de uma série de denúncias, de uma série de acusações, como não teve em outros governos, como não teve antes. Então, esse é o governo que tem que tentar se botar sigilo em tudo, se esconder as coisas para baixo do tapete, se criar uma artimanha daqui, uma artimanha dali, tudo o que é atribuído aos outros governos, ele faz agora e ele atribui aos outros. Ele atribui aos outros essas práticas que ele faz. E aí, ao ponto de a gente chegar e ter esse movimento. É interessante você ver uma faculdade de renome como a USP, com o seu atrio lá, como é que chama aquele espaço da faculdade lá, estava lotado. e, do lado de fora, também, em uma multidão muito grande. Então, de qualquer forma, é um registro histórico. É um histórico em que você tem uma carta ao povo brasileiro defendendo os valores que já são valores constitucionais, que são os valores que motivaram e que fizeram a Constituição de 1988. e é importante ter... Pobre Constituição de 1988 que está sendo tão massacrada com uma série de emendas constitucionais. A emenda constitucional deveria ser um recurso específico e esporádico para fazer ajustes conforme a vida anda, conforme os tempos mudam, ajeitar algumas coisas na Constituição. e na atual legislatura nunca se teve tantas emendas constitucionais. E olha que para votar uma emenda constitucional não é fácil. O rito já é complexo justamente para não ser uma coisa corriqueira, uma coisa que se faz em qualquer momento. Mas os caras já fizeram não sei quantas emendas. E algumas que você vai ver que não deveriam estar em uma Constituição. é porque a Constituição barra a ilegalidade de que eles querem fazer. Então eles criam uma emenda à Constituição para resolver problemas de culpabilidade. Para engessar a própria Constituição. É isso. É para engessar e sabotar a própria Constituição. Exatamente. Para sabotar a própria Constituição. Para burlar a própria Constituição. E o importante dessa carta é que como a gente sempre comenta golpe é como fogo. Você precisa ter três vetores. Você precisa da ignição, você precisa do combustível e você precisa de ar. Você precisa de um ambiente profício. Oxigênio, combustível e a ignição. E o outro golpe como você bem comentou não se fala mais não se chama golpe militar. É um golpe cívico militar. Porque se você não tem um apoio da sociedade, da mídia, dos juízes não vai ter golpe. E não tem um fator um outro financiador externo. Porque todos os países estão repudiando repudiaram a fala dele quando ele teve aquela desastrosa coletiva de imprensa com os embaixadores. Teve resposta dos Estados Unidos, Departamento de Justiça. Teve o Biden falando confia no sistema eleitoral brasileiro. Quer dizer, a China já andou batendo papo com alguns dos pré-candidatos também para ver a impressão deles. está todo mundo interessado nesse assunto e ninguém vai dar corda para ele. Então, isso é uma maluquice dele e de uns milicos de pijama que não querem sair da mamata e não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Essa carta foi o ponto final. Não vai ter golpe. Agora tem um problema, né? No outro dia deram uma banana nos debates? Eu não vi. Não vai ter debate? Não vai ter debate presidencial? Não vai, não vai. Lula não vai. Aí Bolsonaro falou que Lula não vai, ele não vai. Se Bolsonaro não vai, Lula não vai. Na realidade, é o Bolsonaro que não quer ir, né? A gente viu segunda-feira que se ele vai, ele fala, ele deveria ir ao debate porque basta cinco minutos dele falando para ele ter completa noção de um país onde o pessoal está passando fome, onde a gente tem gente passando fome, gente revirando lixo e o excrementíssimo vem falar de jet ski, de veleiro. É isso. É isso a pauta dele. É isso que ele acha que ele fez de bom para o país. Quer dizer, ele faz o recorte. Ele faz o recorte idiota que ele é e mostra como ele não tem o menor senso de humanidade, menor empatia com ninguém. Por isso que ele não quer ir a debate. Por isso que ele quer ficar dentro do cercadinho dentro da bolha de fake news da internet, dentro dessa loucura toda que a gente vive. Mas o Lula também não quer ir. O Lula não quer ir porque ele não vai. O que o Lula vai ir fazer? Aí é assim, se ele for, o outro vai. Aí fica nesse aí, vai você, vai eu, fica nesse velho oeste, quem é que vai sacar primeiro? Ah, aqui vão de uma vez. O que eu fiquei apavorado essa semana foi com a fala do ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, que saiu agora há pouco tempo, que a vaga foi ocupada pelo André Mendonça. Eu sempre achei um cara mais ou menos bastante inteligente, bastante ponderado nas falas, que em 2018, inclusive, fez uma fala numa universidade em Portugal sobre o perigo de se ter o Bolsonaro no poder, no Brasil, que ele não defendia e tudo mais. enfim, aí ele fala que se houver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no Bolsonaro. E me espantou foi a razão que ele usa para essa escolha. Primeiro ele diz assim, eu gosto de quem está, eu gosto muito das ideias da Simone Tebet, eu gosto um pouco da simpatia da Simone Tebet, mas eu acho que eu votaria no Ciro, acho que vou votar no Ciro, porque eu prefiro votar em quem está em terceiro lugar, porque eu não gosto de coisa polarizada, vou votar em quem está em terceiro lugar, então eu votarei no Ciro, se o Ciro tiver em terceiro lugar nas pesquisas na hora da eleição, embora preferir a Simone Tebet. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que ele votaria no Bolsonaro no segundo turno, porque ele não considera a alternância de poder escolher novamente um presidente que já foi oito anos presidente e que durante seis anos era o poder por trás do governo da Dilma Rousseff, então isso não é alternância de poder, então eu prefiro votar no Bolsonaro. Bom, e aí começam os absurdos dessa fala, por quê? Em primeiro lugar, a Dilma Rousseff já saiu há sete anos do poder, quer dizer, já se passaram mais de sete anos e já se passaram mais de, são doze anos que o Lula não está no poder, então isso não é alternância de poder, já teve Dilma, já teve Temer e já teve o Bolsonaro, então tu prefere continuar com o Bolsonaro no poder, e isso tu considera alternância no poder, então, ah, para não voltar alguém que já foi presidente do Brasil, desconsiderando isso que tu falou, desconsiderando que tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, desconsiderando que é um cara que ataca sistematicamente o tribunal, a corte da qual o Marco Aurélio foi, ataca pessoalmente os ministros, é um risco para a democracia, descumpre a Constituição e tudo mais, e aí tu joga isso tudo fora em nome de tu defender a alternância do poder, porra, o pensamento do ministro Marco Aurélio, ele está muito bem até a primeira página, ótimo, excelente, vamos, não quero coisas polarizadas, eu acho que tem uma parcela muito grande da população brasileira que também não concorda com essa polarização, não gostaria que o Brasil fosse dividido em camiseta, em duas torcidas, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, eu queria que a política fosse outra coisa, ótimo, ótimo, saudável, beleza, eu entendo que tem outras vias, outros políticos que deveriam ter espaço e tudo mais, então a Simone quer, filho, fazer a minha escolha por ele, ótimo, ótimo, então a primeira página do pensamento dele está correta, agora a segunda página não, porque a gente está vivendo um momento tão terrível na nossa história, sabe, e é essa cegueira das pessoas que vão levar, que podem levar novamente o Bolsonaro ao poder como fizeram em 2018, sabe, não, não gosto de nenhum dos dois como se os dois fossem exatamente iguais, não são, pode detestar o Lula, entendeu, pode detestar o Lula, mas os projetos são totalmente diferentes, sabe, como eu sempre digo, não voto, não votaria no PSDB, desaprovo a ideologia política, a maneira como governa e tudo mais, mas o PSDB é um partido político que atua dentro da democracia e dentro do jogo político, certo, enrola a bandeira e vou lamentar em casa se os caras ganharem, entendeu, e espero daqui quatro anos para mudar, não é o que acontece com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro está destruindo a nossa sociedade, nós estamos virando uma sociedade de bandidos, essa defesa do armamento, essa defesa das armas, está nos tornando uma sociedade de bandidos, cada vez mais as pessoas querem ter arma com a desculpa de se defender, na realidade é porque quer matar alguém e apoiado pelo discurso, todos os discursos dele legitimam uma série de ações criminosas, então eles dizem isso não tem comparação, isso não é política, disputa política é disputa entre MDB e PSDB, entre PSDB e PT, entre PDT e PT, isso é disputa política, isso é adversário político, o Bolsonaro não é, o governo Bolsonaro não, é o caos, então quer dizer, todos deveriam estar contra ele, todos deveriam estar contra ele, e claro, votem qualquer um contra ele, no futuro, votariam um cara eu votaria num cara do PSDB, mas a única forma dele cair no primeiro turno é ele indo para o debate, a única forma dele é ele indo para o debate e mostrando, porque senão vai sempre ficar nessa polarização, já querem fazer polarização. Em 2018, ele, ele, e não adianta, se o Lula disser que vai no debate, ele não vai, ele vai ter que ir, porque daí ele vai deixar de ser o mito. Ele foi num debate, ele ficou cagado na cadeira, todo mundo achava que ele estava, teve gente que levantou a suspeita do câncer, que ele estava ruim, do câncer, que ele estava ruim, porque ele ficava assim, a maioria das pessoas ficava de pé, ele ficou sentado naquela cadeira, ele quase não falava, ele era um palastrão, o cara que toda hora estava falando, fala, 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 chegou lá no debate, não falava. O filho dele, no debate lá, desmaiou lá, fizeram uma pergunta que apertou o cara, desmaiou, e aí foram lá, tiveram que segurar o cara lá, a Jandira pegar, foram lá e segurar o cara, se eu fosse, ela não segurava, ele estava caindo. Então eles não vão, ele não vai, ele quer, ele achou o nome dele, que é essa bolha de internet, e a fake news, e isso é tudo, e eles espalham, isso aí entra, aparece até na gente aí. Não aumentava a fala do ministro, achei assim, que ele não considerou, ele não considerou, acho que a primeira página do pensamento dele, ok, é a opinião dele, eu acho que é a opinião de uma boa parcela do brasileiro, aponto, agora a segunda página chega a ser um escárnio com esses milhões de pessoas que estão passando fome, é um escárnio com as pessoas que morreram na pandemia e que foram debochadas pelo Bolsonaro, só as falas dele, tem uma coleção de falas dele durante a pandemia de Covid, que matou, estamos chegando quase a 700 mil mortos no país, só as falas dele já é o suficiente para que esse cara nunca mais exercesse nenhum cargo político, porque ele não tem a dignidade para nenhum, ele não tem o respeito à vida humana, é aquilo que tu falou, tá falando de jet ski quando as pessoas estão passando fome, então ele não tem respeito à vida humana, a pessoa pode ser um mal político, o cara pode ser até corrupto, quadrão, o que for, mas quando ele tá no cargo, o mínimo que ele tem é respeito à figura humana, e o Bolsonaro não tem, não tem, então ele não pode, não pode, sabe, exercer nenhum cargo principalmente, e da maneira como ele faz, e todas as burlas que ele tenta fazer, e todos os ataques antidemocráticos, e todos os ataques à Constituição que ele faz, então o cara que foi guardião da Constituição durante tanto tempo deveria abominar essa figura, que mal ou bem, e ele, vou dizer aí, é uma figura que nunca teve problema com o Lula, nem nada, mas ele nunca viu no governo do Lula um ataque à instituição e à Constituição e à corte a qual ele fazia parte, então, não sei se já é tenilidade do Lula. Bem, vamos lá, calma, calma aí, calma aí, colega, foi se armando um clima, calma aí. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas, sem fake news. Vamos falar de uma outra coisa triste que aconteceu essa semana? Uma perda, realmente, a gente já tinha perdido o Jô Soares semana passada e a gente, na segunda-feira, veio a perder a cara, ela era muito bonitinha, ela era uma, ia até dizer, ia dizer, é uma delicinha, mas vai parecer uma falta de respeito, porque ela era uma graça em pessoa, eu estou falando da Olivia Newton-John, veio a falecer. Não é só, não é só, ela marcou uma época, ela marcou para quem foi adolescente no final dos anos 80 e nos anos 80, ela marcou, ela foi uma personagem dos anos 80, ela teve o filme com Contra a Volta, que foi um Grease, foram dois filmes, tem dois filmes, eu acho, do Grease, não sei se tem o dois, eu acho que tem, não sei, mas marcou a época, marcou muito, aquele casal adolescente, aquela coisa, música, porque ela cantava, ela dançava, e ela era uma cantora, cantora, compositora e atriz, isso, depois ela tem, de onde que ela é, onde que ela nasceu, colega, na Austrália, não, na Austrália, não, ela nasceu na Inglaterra, mas ela depois, depois ela se naturalizou australiana, porque os pais se mudaram para a Austrália, ela nasceu na Inglaterra, achei que ela tinha nascido na Austrália, sabia que ela era na Austrália, Cambridge, Cambridge, ela tem um filme, Newton John, será que ela é parente do Elton John? É? Elton John, nome artístico, né? Ficou pensando, será que é? Que viagem ridícula, vamos pesquisar, Elton John, é sobre nós, Oliver Newton, John, John, vamos rapidinho, ela nasceu 26 de setembro de 1948, então ela faleceu dia 8 de agosto de 2022, com 73, curiosidades, você sabia que o avô dela foi prêmio Nobel? Não. De física? Opa! Né? O Max Born, era um físico alemão que teve que fugir para a Inglaterra em 1930, por causa da Segunda Guerra Mundial, e que o pai dela era um dos oficinaos oficiais que trabalharam no projeto Enigma em Bletchley Park. Olha só! Com o nosso amigo aí, que a gente já teve até uma participação no cinema com os amigos do professor Léo Prado, o Alan Turing. Ficou cura, Então, Olivia Newton-John estava bem nascida no sentido intelectual da coisa, né? Não bem nascida no sentido financeiro, mas no sentido intelectual da coisa. Então, eu ia falar, ela fez um filme depois também de Xanadu. Oh, Xanadu! Que também marcou, tinha aquela coisa dos patins, que era a moda da época, dos anos 80, começo dos anos 80. Ela tem um clipe de uma música dela física, também, que... Ah, mas peraí, vamos falar de Xanadu um pouquinho. Eu sei que esse filme é muito brega, e ele é extremamente datado, mas eu curto Xanadu. Eu gosto do Xanadu, cara. Eu gosto. É uma coisa que vai marcar os anos 80, vai marcar aquela época, né? virou um... Cara, é o último filme do Jim Kelly. Jim Kelly, que era nos anos 30, 40, que era o... Dançarino, que era o dançarino na época, né? Os musicais, eram musicais e... o último filme dele, o último longa-metragem. Loucura. É, não? Mas porque teve muita... Foi muito apedrejado o filme, né, cara? Teve muita crítica. Ele é fantasioso, né? Um negócio assim... Mas é... Já teve filme piores, acho que a crítica foi meio... Porque já teve filme piores, né? Já teve muito filme ruim. Muito filme ruim. Mas tu vê, passou o tempo e as pessoas vão lembrar desse filme aí como uma marca lá. Triste o passamento da Olivia Newton. Mas é verdade, né? As pessoas estão indo embora. E os bons estão... É, vamos lá. Ela morreu de câncer, infelizmente. Ela tinha... Ela já tinha sido... Já teve três vezes que ela tinha... Ela lutou contra o cancro da mama, não é? Ela era uma pessoa abertamente a favor do uso do óleo de canábis para aliviar a dor. Ela era uma defensora do uso da canábis medicinal, tanto que a filha dela tem uma fazenda de canábis no estado do Oregon. Porque realmente é uma medicina... É um medicamento que ajuda muitas pessoas que têm câncer. E a gente ainda vive com o retrocesso e com a idiotice do pessoal que é... Compara com... Ah, é um cigarrinho do capeta, uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Outra curiosidade que eu ia falar para você, eu já falei disso uma vez que tem um evento que é... Como ela era naturalizada australiana, ela vai conhecer a rainha, né? A rainha Elizabeth II e o príncipe Filipe. E do lado dela está o crocodilo Dundie, cara. De camisa social rasgada nos ombros e usando um short de ginástica azul, cara. E uma meia até a canela, até o joelho, assim, cara. Olha, mais ridículo impossível. E do lado dele está a lindinha da Olivia Newton-John com um lindo vestido vermelho, cara. Essa ali, a Austrália... O suco de Austrália ali. Ela... Outra curiosidade dela, ela ganhou quatro grêmios e o último que foi em 82 por esse... Por o videoclipe do ano, o Physical. Physical, Physical. Então é isso. A gente perde mais uma estrela que se vai e a gente segue aqui na luta. Pessoal, cuidem-se, cuidem-se aí com a... Baríola do macaco? Baríola do macaco. Baríola do macaco, né? Não está se falando muito, mas está pegando. Está pegando aqui. Nossa, está aumentando o número de casos. Em Porto Alegre teve, parece que já nove casos, eu acho. Sei lá. É um pouquinho mais difícil de pegar do que a Covid. É. Preciso de um contato... Cuidem-se. Ah, o... Um pensamento positivo aí, um... Uma força aí para a família aí do... O David Miranda está internado, o cara pegou uma infecção, uma bactéria... Ah, eu vi. E se espalhou, cara, e o cara está em estado crítico no hospital. Ele que é marido do Glenn Greenwald, do Intercept, e ele é deputado federal. Ah, o cara jovem, o cara da militância LGBT, negro. Eu vi, eu vi isso, e eu não, eu não, não li os detalhes, né? Vi que ele estava internado, que estava com uma... É uma infecção alimentar que ele teve, só que a bactéria começou a... Se proliferar. Se proliferar, cara, o cara está... É um cara jovem, a gente vai torcer para que dê tudo certo. Recupere. E se restabeleça rápido. Que bom. Porque muita coisa a gente tem que fazer para frente, mas já está aí, estamos chegando perto. Vamos lá, pessoal. Cuidem-se, estejam atentos. Algum recado mais, colega? Não, é isso. Não pensem com atenção no que vão fazer, né? Seguindo aquela fala lá do... Tem muita coisa em jogo no nosso futuro aqui, próximo, tá? Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Até semana que vem. Toda semana a gente tem um bate-papo semanal, onde a gente fala sobre notícias, sobre história. A gente fala de tudo aqui. Só não tem fake news. Então siga a gente. E os arquivos, às vezes, tem uns lá... Ah, às vezes tem uma canelada ou outra. Se a gente errou, por favor, mande um e-mail para aoradosaldanha, arroba de e-mail.com. Você também pode seguir a gente no Twitter, em arroba aoradosaldanha. E segue, sigam pedindo. Quem quiser pedir cinco músicas que lhe fazem feliz, por favor, mande para o e-mail. E a gente é aberto a correções aqui, né? A gente não... Aberto a correções. Bem educadas, claro. A coisa errada da bola fora, vem cá e corrigir. Vem corrigir. Às horas que a gente não troca nome das pessoas, né? Ah, a gente troca. Faz tempo que não. Faz tempo que não, né? É isso aí. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Ah, cara. Eu esqueci de falar. A trilha sonora do Xanadu é com ela, né? E Electric Light Orchestra. Aham. Que baita banda. Putz. Pena que a gente não falou. Baita banda. Ah, vamos falar agora. Vamos falar. A trilha sonora do Xanadu é com ela, que ela é uma cantora, não é? E The Electric Light Orchestra. Baita banda. Baita banda. Baita banda. Muito legal. Muito legal. Misturava o pop com com instrumentos mais clássicos e tudo mais e vai Sintetizadores. Muito legal.